A decisão do presidente do Supremo Tribunal Federal, José Dias Toffoli, de paralisar todas as investigações que se iniciaram a partir de dados do Conselho de Controle de Atividade Financeira, o COAF, pode ter impacto direto no futuro de políticos de peso investigados pela Operação Lava Jato. O ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, o ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, deputados da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, o ex-deputado federal André Vargas, que era filiado ao PT e muitos outros podem se beneficiar dessa decisão. Olha, até o PCC, facção criminosa que atua no Brasil inteiro e principalmente em São Paulo, pode ter inquéritos e investigações paralisadas, segundo procuradores com quem eu conversei. Eu sou Natália Passarinho, repórter da BBC News Brasil, aqui em Londres. Eu conversei com advogados, especialistas e procuradores para entender exatamente a abrangência dessa decisão do presidente do Supremo. Primeiro, eu vou fazer um resumo sobre a decisão de Dias Toffoli e depois vou falar sobre o que os procuradores acham que pode acontecer com os inquéritos que eles estão conduzindo. Em seguida, eu vou falar sobre a movimentação dos advogados, dos suspeitos e dos réus de praticarem lavagem de dinheiro e corrupção. Esses advogados me disseram que estão satisfeitos e que concordam com a decisão do presidente do Supremo. E, por fim, eu vou falar sobre as possíveis consequências desse caso. Bom, primeiro, o que é que Toffoli decidiu exatamente? Bom, o presidente do Supremo atendeu a um pedido do senador Flávio Bolsonaro, filho do presidente Jair Bolsonaro, que passou a ser alvo de uma investigação do Ministério Público do Rio de Janeiro, depois que o COAF apontou movimentações bancárias suspeitas dos seus assessores. Ao suspender esse inquérito contra Flávio Bolsonaro, José Dias Toffoli também decidiu paralisar todas as investigações no Brasil inteiro, que tenham se iniciado a partir de relatórios do COAF. Em novembro, os ministros do Supremo Tribunal Federal vão se reunir para decidir sobre o mérito dessa questão. Ou seja, eles vão definir se é ou não constitucional o COAF repassar para o Ministério Público detalhes sobre movimentações bancárias sem prévia autorização judicial. Se os ministros concordarem com a tese de Flávio Bolsonaro, acolhida pelo ministro Dias Toffoli, o que pode acontecer? Bom, segundo o professor de Direito Penal da Universidade de São Paulo, Alamiro Veludo Salvador Neto, inquéritos, investigações, ações penais e até decisões judiciais transitadas em julgado podem sofrer revisão, podem ser declarados nulos. Bom, vamos falar agora sobre como os procuradores, inclusive principalmente os procuradores da Força-Tarefa da Lava Jato, estão encarando essa decisão. O que eles acham que pode acontecer com as investigações que eles estão conduzindo? Eu conversei com a chefe da Força-Tarefa da Lava Jato em São Paulo, a procuradora Ana Mara Osório. Ela diz que essa decisão, na visão dela, é muito prejudicial às investigações da Lava Jato, porque, segundo ela, vários inquéritos vão acabar sendo paralisados, porque se iniciaram com base em dados do COAF. E por que vários inquéritos se iniciaram com base no COAF? Bom, desde 1998, com uma lei sobre lavagem de dinheiro, o COAF foi estabelecido e se tornou um dos principais órgãos de controle relacionados ao combate à lavagem de dinheiro e à evasão de divisas. O que essa lei diz? Essa lei diz que todas as lojas de luxo, os bancos, as concessionárias de carro, as joalherias, precisam informar ao COAF quando se depararem com alguma compra suspeita, uma compra em espécie, por exemplo, ou uma soma muito grande, uma compra que envolva uma soma muito grande. A partir daí, o COAF analisa esses dados, verifica se a pessoa que fez essa compra tem realmente um patrimônio que justifique essa movimentação. E a partir dessa análise, ele repassa, se verificar que há indício de irregularidade, repassa essas informações para o Ministério Público. Então, desde 1998, que várias investigações, tanto sobre corrupção quanto lavagem de dinheiro e até sobre o funcionamento de organizações criminosas, como o PCC, passaram a utilizar dados do COAF. Então, segundo a chefe da Força-Tarefa da Lava Jato em São Paulo, os procuradores que estão à frente dessas investigações vão analisar caso a caso e vão ter que suspender todos os inquéritos que tiveram início com base em dados do COAF. Também fica uma dúvida sobre os inquéritos que foram adiante, se tornaram ações penais, que também se iniciaram com base em dados do COAF, mas que a partir desses relatórios do COAF, os procuradores pediram quebras de sigilo, a Justiça conseguiram essas quebras de sigilo, andaram com as investigações e essas investigações se tornaram ações penais, denúncias e até condenações. Fica uma dúvida sobre o que vai acontecer a partir daí com essas ações e essas investigações. Bom, eu também conversei com o procurador da República, Daniel Salgado, que foi o coordenador da secretaria responsável pelo compartilhamento de dados do COAF com a Procuradoria-Geral da República durante a gestão do procurador Rodrigo Janot. Ele disse que vários inquéritos e ações penais que foram conduzidas pela Procuradoria-Geral da República também se originaram de relatórios do COAF, ou seja, várias investigações que atingiram políticos com foro privilegiado no Supremo Tribunal Federal se iniciaram a partir de relatórios de inteligência desse órgão de fiscalização e controle. E ele chamou a atenção para o fato de que várias dessas investigações, algumas dessas investigações foram acolhidas pelo Supremo. Várias denúncias feitas com base nos relatórios do COAF, depois, claro, que os procuradores pediram quebras de sigilo e obtiveram mais provas, mas várias dessas denúncias foram aceitas pelo próprio Supremo e agora podem vir a ser revistas no futuro se os ministros da Corte concordarem com a tese do ministro Dias Toffoli de que um inquérito não pode se iniciar com base em dados do COAF. Ou seja, essa decisão pode ter um impacto muito grande. Eu também conversei com o procurador-geral de Justiça de São Paulo, Jean Paulo Ismânio, e ele disse que vai paralisar, a partir de agora, todas as investigações relacionadas a organizações criminosas que também tenham se iniciado com base em relatórios do COAF. Ele disse que entre elas estão, por exemplo, investigações relacionadas ao primeiro comando da capital, o PCC, que como a gente conhece, é responsável por crimes em todo o Brasil. Bom, agora vamos falar sobre como que está a movimentação dos advogados, dos suspeitos e dos réus da Lava Jato. Eu conversei com o advogado do ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, e ele falou que está se movimentando, está analisando de que forma ele pode beneficiar o cliente dele, o ex-governador, com base nessa decisão do ministro Dias Toffoli. Ele fez uma ressalva dizendo que vários inquéritos contra o Sérgio Cabral tiveram autorização judicial, mas ele acha que uma operação especificamente, a Operação Furna da Onça, que investiga a compra de apoio de deputados estaduais do Rio de Janeiro pelo governador, pelo ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, pode vir a ser afetada por essa decisão do presidente do Supremo. Isso porque os procuradores do Rio de Janeiro pediram ao COAF detalhes sobre as movimentações bancárias de deputados estaduais para verificar se houve algum movimento atípico, se houve alguma transação que levantasse a suspeita de que eles tivessem recebido propina por parte do governo federal para apoiar projetos de interesse do ex-governador Sérgio Cabral. Bom, ele disse, então, esse advogado que se chama Márcio de Lambert, disse que vai analisar a possibilidade, então, de entrar no Supremo para paralisar esse inquérito contra o cliente dele. E outros deputados estaduais podem também, eventualmente, se beneficiar dessa decisão. Deputados que entraram no radar passaram a ser investigados depois do relatório do COAF apontar que eles ou assessores deles fizeram movimentações suspeitas que possam indicar que eles tenham recebido propina do governo Sérgio Cabral. Eu também falei com o advogado do ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, que foi preso também no âmbito da Lava Jato. Ele é investigado pela suspeita de corrupção, lavagem de dinheiro. Também foi alvo de delação. Delatores apontaram para a possibilidade dele ter se beneficiado de contratos da Petrobras. Bom, em alguns inquéritos há a presença de relatórios também do COAF. O COAF, um relatório especificamente do COAF, apontou que o ex-presidente movimentou mais de 80 milhões de dólares em poucos anos. E isso levantou a suspeita de que houvesse alguma irregularidade ou possível lavagem de dinheiro. Então, o advogado dele está verificando se, nesse caso, por conta do uso desse relatório do COAF, algum inquérito relacionado ao Eduardo Cunha também pode vir a ser suspenso. Eu conversei também com a advogada do ex-deputado André Vargas. André Vargas já foi condenado, foi condenado em primeira instância pelo juiz Sérgio Moro pela suspeita de ter se beneficiado de propina de um contrato da Caixa Econômica Federal com uma agência de publicidade. Bom, esse inquérito se originou de um documento da Receita Federal compartilhada com o Ministério Público. Então, a advogada do André Vargas me disse que acha que o mesmo raciocínio usado pelo ministro Dias Toffoli para dizer que é ilegal o compartilhamento de dados do COAF com o Ministério Público também pode se aplicar ao cliente dela. Ou seja, ela acha que é ilegal a Receita Federal compartilhar informações com o Ministério Público sem autorização judicial. Bom, eu também... Vários... Dá para perceber que vários casos podem ser afetados por essa decisão. Muitos outros políticos também terão as suas defesas preocupadas em saber se se enquadra também no caso deles essa decisão do presidente do Supremo. E o que pode acontecer até agora? Até agora não, até novembro, quando os ministros do Supremo vão decidir o mérito dessa questão. Bom, é bom lembrar que o Ministério Público está se mobilizando para tentar reverter essa liminar do presidente do Supremo. O Procurador-Geral de Justiça de São Paulo criou um grupo de trabalho para juntar subsídios para apresentar aos ministros do Supremo e para pedir uma revisão dessa decisão ao ministro Dias Toffoli. A Procuradoria-Geral da República, a Procuradora Raquel Dodge, também está analisando de que forma ela pode reverter essa decisão do ministro Dias Toffoli. Então, pode ser que essa decisão seja revista antes de novembro. Mas se isso não acontecer, por quatro meses, pelo menos, os inquéritos que envolveram dados do COAF vão ficar paralisados até que os ministros se reúnam e vários políticos podem até lá ser beneficiados. A gente vai continuar acompanhando esse caso para levar todas as informações para você. Até mais!